Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! E se inscreva no canal! E se inscreva no canal! Sorvete! 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 Você quer um sorvete? Ah sim! Eu tenho sorvete de strawberry, eu tenho de morango, de limão, eu tenho de todos os sorvetes mais gostosos do mundo! Qual você quer? Eu quero o mais gostoso do mundo! Limão! Tá bom! Aqui ó! O melhor sorvete de limão do mundo! Feito da própria fruta! Nossa senhora! Eu vou comer tudo agora! Olha só! Que lindo! E aí! Ui! Tá chegando! Eba! Sorvete! Da franzinha! Foi você que fez, Franzinha? Aham! Me dá um sorvete! Eu não posso, Uizinho! Eu gastei todo o meu dinheiro pra fazer eles! E tá custando dois reais cada um! Uizinho, eu até te daria o meu um pouquinho, mas acabou! Eu queria um sorvete! Uizinho, não fica triste não! Não, você vai conseguir dinheiro pra comprar um, tá bom? É, eu vou mesmo! Eu tive até uma ideia já! É mesmo? Eu vou conseguir muito dinheiro! Então, tá bom, Uizinho! Vai lá pra você conseguir dinheiro pra comprar o meu sorvete! Tá bom, eu vou lá! Tchau! Tchau! Sorvete da Franzinha! É, muito bom! Ih, acabou meu sorvete! E o meu dinheiro também! Eu vou pedir dinheiro pro meu pai, tá bom? Tá bom! Tchau! Tchau, Doninho! Oba, eu vou vender um monte de sorvete! Eu já tenho dois reais! Será que dá pra mim comprar um brinquedo bem grandão? Acho que não, né? Eu preciso vender mais um pouco! Sorvete! Sorvete da Franzinha! Pronto! Agora eu só preciso achar coisas pra eu consertar! Aí vou eu! Ah, não tô acreditando! Estragou meu carrinho de controle remoto! Agora eu preciso achar alguém pra consertar ele! Se você precisa de ajuda com o seu brinquedo, eu sou o Wizzinho do conserto! Não, Wizzinho! Você não vai acreditar no que aconteceu! O meu carrinho zero, novinho de controle remoto! Estragou! Pode deixar, vovô! Eu sou o melhor consertador de brinquedos do mundo! Ah, já sei! Eu sou o melhor consertar ele! Ah, eu acho que não vai funcionar nada não! Pronto! Está arrumado, vovô! Certeza, Wizzinho? Certeza! Pode testar! Ó, eu vou testar aí, ó! Viu só? O seu brinquedo está funcionando de novo! É! Ficou muito bom! Ficou muito bom! Aí, vovô, eu só quero dois... quatro reais! Quatro reais? Pra que você quer quatro reais, Wizzinho? Pra comprar sorvete! Ah, mas é claro que eu te arrumo quatro reais, Wizzinho! Você arrumou meu brinquedo! Segura aqui meu controle! Eu tenho dinheiro aqui, eu tenho! Dois... Quatro! Dá meu brinquedo! Eba! Quatro reais! Aí, voa eu, Frazinha! Obrigado, vovô! De nada! Muito obrigada! Eu tô conseguindo vender um monte de sorvete! Desse jeito, eu vou comprar muitos brinquedos! Eu vou comprar sorvete! Uou! Casinha, por que você apareceu na minha frente? Eu tô indo comprar sorvete, tá? Eu vou ter e você não! Hum! Que delícia! Oi, Frazinha! Frazinha! Precisa cantar desse jeito? Precisa, sabe por quê? Por quê? Eu tô muito feliz! Por quê? Eu consegui quatro reais! Então eu vou comprar dois... Dois sorvetes! Saca, Uizinho, do que você vai querer? Tá, é porque... É assim, eu gosto bastante de sorvete azedo, né, Frazinha? Azedo? Azedo, então eu acho que eu vou querer um de limão... Aham! E o outro de limão! Tá bom, Uizinho! Que delícia! Pega o sorvete pra mim, Frazinha! Eu não sei achar aqui dentro! Ah, tá bom, Uizinho! Ó, Guiã! Isso aqui? É, isso aí! Pronto! Esse limão tá bem azedo? Tá bem azedo! É direto da fruta! Tá, e como que eu vou abrir? Eu tô com as duas mãos ocupadas! Pera, Uizinho, deixa eu segurar pra você! Aí, obrigado! Uou! É o melhor sorvete, não é, Uizinho? Azedo mesmo! Eu gosto de azedo! Agora eu vou lá chupar os meus sorvetes, tá? Boa sorte, Frazinha! Obrigada, Uizinho! Sorvete da Frazinha! Pode jogar, Frazinha! Porque eu sou o maior... O maior... Como que chama mesmo? É Betis? Betis, Uizinho! Isso aí mesmo! Eu sou o maior Betiseiro do mundo! Pode mandar! Ah, é? Então eu vou tacar com toda a força do mundo! E vou derrubar a sua casinha! Ah, essa não! Você perdeu a bola, Uizinho! Tô indo embora, tá? Bota aqui, Uizinho! Oi! Que foi, Frazinha? Foi sem querer! Você sabe que foi sem querer! Porque você jogou a bolinha pra mim e eu peguei com toda a força e... Pum! Aí caiu lá em cima do telhado! Tá, tá bom! Eu sei que foi sem querer! Mas... E agora? Do que vamos brincar? E se a gente jogar Betis com uma bola invisível? Eu sei que foi sem querer!